Vamos lá. Vamos juntos responder, então, as perguntas aqui. Aline, um abraço, Aline. Muito obrigado por estar acompanhando nossa aula aqui no Questão de Direito do Conselho Federal, tá bom? Aline pergunta, posso fazer uso campeão de uma fração ideal de terreno rural? Pode, Aline, pode sim, claro que pode. Inclusive, a tese é uso campeão tabular ou uso campeão de coisa própria, uso campeão preambular. É a tese da aula de hoje, inclusive, tá? Então é perfeitamente possível, sim, você fazer uso campeão de uma fração. E eu volto a falar, Aline, os negócios imobiliários rurais, de imóveis rurais, fazendas, sítios, chacra, rancho e outros nomes, normalmente são negócios híbridos, né? Você compra o imóvel, parte dele 30% é regularizada, regular, os outros 30% é direitos possessórios, o restante é direitos hereditários. É muito difícil você comprar um imóvel 100% regular? Tem, mas normalmente você precisa correr atrás da regularização, então é perfeitamente possível, sim, tá bom? Fazer uso campeão de uma fração ideal também de um imóvel rural, tá? Um abraço pra você, fiquei feliz aqui com a sua pergunta. Rodrigo, olha o Rodrigo aí, tá aparecendo aí pra você. Como solicita o uso campeão? Tenha um imóvel há 25 anos. Rodrigo, você precisa contratar um advogado especialista, eu volto a falar, quem faz tudo não faz nada, ah, eu faço previdenciário, eu faço criminal, ih! Não, gente, é que nem médico, é que nem contador, é que nem corretor de imóveis, quem faz tudo não faz nada. Então, contrata o especialista da sua confiança, esse especialista vai analisar se é caso de uso campeão judicial, extrajudicial, até pra você não gastar dinheiro à toa, vai escolher a melhor modalidade das 36 espécies e você, provavelmente, tendo as provas da posse, manse pacífica com ônibus domini, você vai ganhar a ação, né, com facilidade, se tiver essas provas, a sua posse, 25 anos, é uma posse muito boa. Então, tá respondido aí, tá bom? Um abraço pra você, até a próxima. Olha só, Monique, hein? Monique, imóvel rural, um abraço pra você, Monique. Imóvel rural com área menor de 3 hectares, mas ocupada pacificamente, como dono, há mais de 15 anos. Há possibilidade de regularização? Sim, 15 anos, podemos pensar até no uso campeão extraordinário, tá? É possível sim, é possível sim. O uso campeão, volto a falar, ele não tem preconceito da forma que você adquiriu o imóvel. O grande objetivo do uso campeão é regularizar com base nos seus requisitos. Não interessa como, se foi doado, se foi vendido, se foi emprestado. Claro que o emprestado, né, nós temos que tomar cuidado, emprestado e locado, porque a posse, quando emprestado e locado, não faz anos dorme. Tô falando do emprestado após o lápis do empréstimo. Eu empresto pra você, depois eu sumo, né? Passou, acabou o contrato de locação, acabou o contrato de comandado. Pronto, aquela posse já cria efeitos para uso campeão. Então, legal. Respondido aqui com muito carinho também. Olha só. Ivanildo, um abraço pra você, Ivanildo. No caso do imóvel rural, também haverá despesas para regularização do imóvel. Sim. No imóvel rural, Ivanildo, ou no imóvel urbano, a despesa é a mesma, né? Se tratando de ação judicial, taxa judiciária e também as citações. São os gastos que você vai ter com a regularização desse imóvel. Cuidado, tá? Quando nós somos regularização de imóveis, não é só uso campeão, hein? Regularização de imóveis, de fato, é o gênero de várias espécies. Nós temos a regularização de imóveis através de adjudicação compulsória, reticação de índices públicos, demarcação de terras. Então, várias formas diferentes de regularizar um imóvel. Então, fique atento em relação a isso. Vamos lá, olha só. Kimberley, que nome bonito, hein? Kimberley, comprei um imóvel. São dois imóveis, um lado do outro. Um consegui fazer a documentação certinha, e o outro lado não consigo contato com o antigo dono. Isso faz mais 10 anos. Seria o caso de uso campeão, mas não consigo achar o antigo dono. Parece, claro que temos que analisar o caso concreto. Por isso, o professor sempre passa aqui o e-mail. O e-mail, o professor está tendo uma dificuldade para responder. O professor está recebendo uma média de mil e-mails por semana, gente. Está inviável. Então, quem quiser falar comigo, entra no site do escritório, pode ligar no escritório e marcar uma consulta, tá bom, gente? Porque o e-mail, eu estou tentando responder com muito carinho, mas está muito difícil, a gente não consegue. Está inviável, é muito e-mail, né? E o professor separa aí uma média de uma hora por dia para responder e-mail, mas não estou dando conta, não. Então, eu peço que você entre em contato, caso tenha interesse, em contato no escritório, tá? No telefone 2061-5649, tá bom? Aí foi interessante para você. Por quê? Porque não dá. É muita coisa, né? Final do ano. E vai entrar em recesso o fórum, né, gente? Vai entrar em recesso dia 20 e volta dia 20. Então, nós estamos correndo aí com as publicações e os atendimentos. Então, fica aí, tá bom? A sugestão. Então, pode regularizar sim. Provavelmente é o usucapião, sim, hein? Rosiane, com aluguel de imóvel sem contrato, posso pedir o usucapião? Com aluguel de imóvel sem contrato. Cuidado, Rosiane, pode até pedir o usucapião, né? Mas acreditado, mentira tem perna curta. Se a parte do outro lado apresentar testemunhas que esse imóvel é alugado, você sabe que a alocação não existe um contrato obrigatório escrito. A alocação pode ser verbal. Se ela fizer prova, você perdeu a ação do usucapião. E perder a ação, paga sucumbência, né, gente? Então, cuidado aí, tá? Mais uma aqui da Kelly, hein? Cabe o usucapião em imóvel sem identificação? Cabe o usucapião de casa e terreno. O usucapião tem o objetivo de regularizar imóveis através da posse e sanar vícios registrais. Cabe sim, Kelly? Cabe sim, tá? Cuidado, hein? Regularização de imóveis é o gênero de várias espécies. Nós temos vários meios de regularizar um imóvel. Meios administrativos e meios judiciais. E vale a pena lembrar também que a regularização de imóveis é uma coisa no cartório. Na prefeitura é outra situação. São regularizações diferentes. Infelizmente, no Brasil, nós não temos padrão, né? Legal. Chegamos ao final da nossa aula. Quero que você se inscreva aqui no canal do Conselho, do Conselho Federal. Muito feliz. O Questão de Direito tem aí sua raiz aqui na TV Cresce, assim como Cresce clarece. Então, não acabe perdendo tempo, perdendo conhecimento. Continue acompanhando as aulas, as palestras com muito carinho para que você possa dominar as transações dos negócios imobiliários. Tá bom, gente? Um abração e até a próxima aula, hein? Tchau!